Boa noite, sejam bem-vindos. Eu sei que tem bastante caros novos aqui. Nós aqui estamos fazendo um ciclo de palestras sobre o centro de Udgev que eu gostaria de apresentar a vocês que me conhecem. É esse russo de Orihna Lemer que andou por esse mundo afora procurando, descobrindo coisas. Porque ele queria, e ele era um mestre, ele queria melhorar a vida das pessoas e entender como as coisas se processavam. Então, uma das coisas que ele descobriu foi essas estruturas, ou ele idealizou, essas estruturas que eles chamam de centros. Que a gente vai ver aqui como é que eles funcionam. E eles, mais ou menos, é um modo de você entender como o teu intelecto funciona, como a tua cabeça funciona. Então, a primeira coisa que ele achou foram quatro. O primeiro é o centro motor, os movimentos, tudo que é automático, é automatizado pelo centro motor. Instinto, tudo que é instinto, quer dizer, a gente tem coisas que são instintivas. Ele achou, talvez, um centro instintivo, um centro emocional, que cuida das nossas emoções e sensações, e um centro intelectual, que cuida do nosso pensamento e da nossa consciência. Bem, nós já falamos sobre todos os centros, quer dizer, menos um. Este é o centro instintivo motor. Vocês veem que eles são divididos em três. E todos os centros, eles dividiam em três. Certo? Por quê? Porque o primeiro centro motor, o primeiro que apareceu foi este centro motor aqui. O centro motor vem dentro da amêmba. A amêmba, ela se movimenta, através dos cílios, e procura a comida. Então, ele tem um embrião no centro motor. depois, a vida evoluiu. Como a vida evoluiu, ela se tornou mais complexa, e aí a gente não chegava lá no gato. O gato, tem instintos, não tem? Então, só que, o centro instintivo, ele é dividido em duas partes. O primeiro, é, de preservação. Entendeu? Essa de preservação é o seguinte. Estou em perigo. Vem um cachorro atrás dele. O que ele faz? Ele só faz uma coisa. Fugir. Né? E não interessa a palavra que ele foge. E foge, com toda a força e toda a energia que tiver. Porque se ele parar, o cachorro pega ele. Entendeu? Ou, o centro emocional. Aqui. O centro sobrevivência, que é a outra parte do centro instinto, que trabalha toda essa nossa parte, de, por exemplo, do cachorro, vamos falar do cachorro lá, que está perseguindo o gato. Eles têm que saber como é que ele vai pegar o gato. Né? Se ele vai chegar de mansinho, como é que ele vai chegar. Então, esse centro é quem precisa de uma certa planejamento, estratégia, para ver o que ele vai fazer. Não adianta querer sair atrás do gato, que não vai pegar mesmo. Mas se ele usar de estratégia e conseguir chegar de mansinho antes que o gato possa pular, ele pega o gato. E depois, quando você estiver aqui, no centro de sobrevivência, você não vai gastar toda a energia. porque se tu não pegar aquilo que você quer caçar, você não vai ter energia para caçar de novo. Por isso que as presas conseguem sair, se livrar, porque ela, a presa, ela está aqui. E ela vai correr até morrer de cansado. Esse não pode correr até morrer de cansado. Se ele perder a pedra, ele está morrendo. E aqui ele vai morrer de qualquer dia. Pronto, viu? Isso é importante, porque, nesse senso, como a gente somos homens, e não somos mais gatos, nem cachorros, nem chimpanzé, a nossa vida é muito mais complicada. Então, como a nossa vida é muito mais complicada, a gente precisa de mais espaço. A gente precisa de mais poder de processar todo esse sinal que vem do mundo e das nossas relações. Então, você tem um centro, do centro de preservação veio do centro emocional, porque a gente tem sentimentos, um dos sentimentos que a gente compartilha é a raiva, ou seja, aquilo que dá força para você, aqui seria para você enfrentar o inimigo se não pudesse fugir. Aqui você tem todas as emoções, essas emoções e todas as nossas sensações. Próximo, né? Como eu tenho que correr mais rápido para fugir do cachorro, se eu não correr para o cachorro, para cima do cachorro, o resto está bom. Então, isso aqui não pensa muito, ele não tem um processo muito, ele não tem um processamento, ele diz, bom, é por aqui, vai. É assim, por isso que o nosso sentimento é muito rápido. Quando você vê, você já xingou, já fez um monte de coisas, já teve raiva, já teve ódio, você nem percebeu a sua reação que você teve com o colega. por causa dessa rafideza. Eu tenho que sobreviver, eu tenho que sobreviver à percepção, tem que ser rápido. E o centro instintivo, sobrevivência. Bom, aqui e agora eu vou ter que pensar, vou ter que raciocinar e saber como eu vou fazer a coisa. Não pode fazer isso qualquer jeito. Certo? E desse raciocínio veio o centro intelectual. Para a gente aprender a pensar, aprender a raciocinar, aprender a ter consciência e ter um lugar que trata de tudo isso. Vamos para lá. Então, o centro intelectual, ele tem essas missões que eu já falei. Expressar o teleco de espírito. Por quê? Porque ele traduz aqui, ele está aqui, o centro intelectual, com todos os centros, estão na cabeça. Então, o cérebro, a gente se expressa no cérebro. Certo? E é através dessa parte frontal que a gente pensa no glóbulo frontal que ele está fisicamente. Então, a gente pensa, não sei, a gente matuta, por exemplo. Está formado, bem formado? Não, não está. Por quê? Porque a gente ainda está num planeta de próprias expiações. Então, esse centro não pode estar desenvolvendo. Tem que estar se desenvolvendo. Então, a gente está aprendendo a agir, aprendendo a muitas coisas, como agir com o outro, como fazer as coisas. a gente está aprendendo. Por isso, ele não está totalmente desenvolvido, nem muito menos aprimorado. Mas ele tem essa capacidade de se desenvolver e se aprimorar, ficar cada vez mais interessante para a gente. Outra coisa que é interessante, é que esse centro espiritual é o único que o Espírito propriamente pode trabalhar. Nosso Espírito pode se manifestar ali com muita facilidade. Porque a gente tem um corpo mental e esse corpo mental pensa, que realiza as coisas, ele vem para cá. Seria um centro do corpo mental. e a terceira coisa é que a gente é dividido também em três partes. Também dividido em três áreas diferentes que cuidam de memória, estratégia e consciência. Nesse negócio de memória, a gente vê aquelas reações automatizadas que a gente tem ou pensamentos automatizados. Ah, se é isso, se é aquilo. Então, vamos ver como é que funciona. ela tem uma parte formadora que é praticamente igual ao motor. Você entra ali e ele processa rápido naquela história. Um mais um. Dois. Você não precisa nem pensar que a tal automatizado ele já dá a resposta. Certo? Tá? Parte formuladora. Essa parte formuladora ela trabalha basicamente com sentido assim por outro dia ao verbo para o meu chefe. Como eu chego para o meu chefe para falar isso? Certo? É ela que vai trazer para eles. E a parte da consciência que talvez seja a única que ainda esteja do tamanho de um grão de um grão saibam. Um grão de feijão, um grão de arroz, por aí. Por quê? Porque a gente não tem muita consciência daquilo para fazer. Todas as digamos assim, a gente não vê todos os aspectos na nossa ação. A gente não vê. A gente vê parte dela. A parte formuladora é por aqui que você vai. Você não consegue analisar tudo. A gente ainda não vê que a gente consegue analisar todas as variáveis e todas as consequências e todas as relações nos nossos trabalhos. E essa é a consciência. Você se tornar um com o universo. Então, você não sabe tudo que vai acontecer com o teu ar. Você vai ler alguma coisa para que você vai dar errado. Então, vamos lá. Vamos falar melhor dessa parte formuladora. é a mais utilizada, claro. Tudo que a gente faz, basicamente, a gente praticamente não pensa no que a gente faz. É mais a falar alguma coisa. Sim, não. A gente tem muito isso. E isso é porque a gente não perde muita energia pensando. E tem várias coisas que a gente é assim mesmo. A gente tem resposta pronta para tudo. o que ainda não sei como é que eu vou falar no meu chefe sobre o meu aumento. Aí entra... Aí isso eu não tenho resposta, certo? Eu ainda não tenho resposta para isso. Eu vou ter que criar uma estratégia. Certo? Então, essa da estratégia é essa parte formuladora aqui. Que, certo? Ela vai ter que fazer... Ela faz uma análise criterosa dos fatos e de algumas consequências que eu posso perceber. Então, ela vai e tira uma conclusão. E tem um problema mais difícil de você resolver, você tira uma conclusão dos fatos que você vê. Ela também trabalha muito com a parte emocional do sentimento. Qual é o sentimento que eu tenho nisso? Então, ela vai formulando estratégias, vai formulando resultados e tirando conclusões com aquilo que você já tem disponível na memória. Então, e ali você passa o plano. O plano. E... O plano de ação. Isso é muito legal. Agora, o que é a parte da consciência? A parte da consciência é realmente utilizada. Infelizmente. Porque é ali que todo o nosso espírito vai se depositar e vai agir por ali. O nosso espírito tem consciência daquilo que está fazendo. Nós não. Ele sabe por que ele faz isso e por que a gente faz isso? O que a gente faz? Ele tem uma ideia, ele tem uma meta, ele tem uma utilidade para aquilo. Nós não sabemos. Mas ele sabe. Então, ele precisa de muito aprimoramento para conseguir colocar isso. e se funcionar direito. Isso a gente vai desenvolvendo minimamente desenvolvido a ponto de controlar todas as funções de todos os outros senos. É ele que vai controlar. Já que esse seno é o nosso espírito. Consegue controlar bem e através dele o resto. Seria o corpo mental. e por que a gente tem o seguinte? Todos os nossos senos estão todos desorganizados. A gente é desorganizado. Nossa mente é desorganizada. Nossos sentimentos são, nossas emoções também são, nossas ações estão trabalhando. a gente ainda não é perfeito. Então, isso aqui vai nos ajudar bastante a modificar e acertar todas as funções que estão realizadas dentro da gente e trabalhar segundo o seu projeto original criado por Deus. A gente está em evolução e isso aqui também está em evolução. Então, e com isso a gente vai poder fazer as coisas com o menor desgaste possível. Dizer assim, ah, foi tão cansado. pensei muito, trabalhei muito, me esforcei demais e o resultado foi pouco. Não, a gente vai ter muita coisa certinha. Isso é muito legal. Agora, vamos dizer como é que ele vai controlar esses centros, a relação deles. O centro do motor age e recebe as informações do nosso dia a dia. Esses dois centros dividem mandam as sensações lá para o centro emocional e o centro emocional manda uma emoção de volta. E aí, dependendo de como você está naquele dia, você chuta o teu chefe e vai mandar embora. Briga com a esposa, briga com a namorada, faz N coisas. Alguém te fala uma coisa que não tem nada a ver, você já está te enganando aqui. Certo? Ou, vou fazer alguma coisa. Vou ter que ir para tal lugar. A informação tem que ir para casa. Onde eu estou, o que eu faço, qual é o plano de ação para ir para casa e a dimensão. Você pega o portal, chega lá. Beleza. Fiz. só que aqui vocês veem que esses dois centros são independentes e eu disse que esses centros têm que trabalhar juntos. Têm que trabalhar juntos e uma lado por isso. Só tem uma, e eu sou importante quando fez isso, dentro desse esquema, que junta esses dois lados. porque o amor vem lá de uma coisa muito instintiva nossa, que é quando a gente, quando um animal está no cio, ele tem que ser reproduzido. Ele está aqui. É a sobrevivência da espécie. Certo? O cara montando ao caixão, ele pula um muro de cinco metros, coisa que ele não faria por causa de ser a preservação. Eu não vou me jogar ali porque eu morrer e eu posso me machucar. Mas se ele tiver uma cadela no cio, ele vai lá. Não interessa. Então, é o único momento e é o único sentimento que controla isso aqui. Sobrepuge a isso aqui. é o mais importante. Então, dali vem o amor. Entre a gente vem o amor. O casal, o amor e as pessoas e o tal vêm daqui. Então, o amor é o único. O amor, para a gente, é um problema de um sentimento diferente, difícil, porque ele, tanto está no centro intelectual, ele tem uma razão de ser, e ele trabalha com a razão, e ele também não usa muito forte. Então, é esse o amor, e por isso que Cristo falou do amor, que vai fazer esse controle. É através desse sentimento de amor. É o único que pode sobrepujar o nosso sentimento de proteção. eu posso arriscar minha vida para ajudar meu filho. para mim, enquanto seja normal, eu deixo, mas eu me sinto. E esse sentimento de amor é o que faz toda a diferença, que faz essa ligação e faz esse controle. por isso que é tão importante a gente trabalhar o amor. É a única coisa que pode nos tirar da vida, nos tirar da autopreservação a todo custo e fazer um mundo melhor. E nos fazer melhor. Certo? pelo nosso controle da nossa sedução. Só pelo amor. Espero que tenha gostado.